Novidades chegando para você que segue a gente nas redes sociais Hoje estamos na BA 153 que liga Macaúba Zagameleira Estamos em um trecho aqui da BA Aos fundos aí você está vendo só a parte do Prime e do Porto das Britas Segundo informações, a partir dessa semana A equipe de georreferenciamento do Governo do Estado da Bahia Dessa infra estará aqui na cidade Fazendo aí o georreferenciamento Da segunda etapa das obras da BA 153 Que liga Gameleira à Lagoa Clara Que maravilha, que notícia boa Que nós obtivemos ontem à noite Num encontro marcado lá no Açude No distrito do Açude que pertence a Macaúbas Uma obra da segunda etapa, mais uma obra hein Custará 34 milhões de reais Completando aí 50 quilômetros de asfalto De Macaúbas à Lagoa Clara Sabe por quê? Porque eu te vejo por aqui E... 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 E...